A Unicamp, nesses 50 anos, tem conseguido essa proeminência que ela tem no cenário brasileiro e internacional. E o IMEC, seguindo de perto a Unicamp, tem 48 anos e também tem uma proeminência no cenário nacional incrível. Bom, basta dizer que nós estamos perto de completar 2 mil teses de pós-graduação no Instituto e os nossos cursos de matemática, estatística, matemática aplicada, tanto na graduação como na pós-graduação, são reconhecidos no país inteiro como um dos melhores, comparáveis aos melhores do Brasil. Inclusive, do ponto de vista mundial, a gente está entre os 100 melhores cursos de matemática. A Unicamp tem uma pesquisa de matemática avançadíssima no nível das melhores universidades internacionais e essa contribuição precisa ser mostrada. É uma forma de responder à sociedade e mostrar o nosso trabalho.